Ele foi baleado dentro da aldeia, ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Paulo Pontes tem os detalhes desse caso pra gente. Põe o Paulo aí na tela. Os policiais civis, tanto do departamento de homicídios quanto da delegacia metropolitana do município de Calcaia, investigam um caso que chocou os moradores de uma comunidade indígena aqui no município de Calcaia. Essa comunidade, ela fica no bairro Capuã e a informação de que um tiroteio foi registrado naquele local. Logo após a polícia receber a informação e ter ido até o ponto onde tudo aconteceu, eles identificaram que a vítima foi socorrida. Ela foi levada para o hospital municipal de Calcaia, onde ela não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu. O homem que foi assassinado é exatamente esse que nós acompanhamos na imagem, identificado como Geraldo Barbosa da Silva Filho. Ele, inclusive, é o diretor da escola indígena que fica naquela comunidade. Uma pessoa bastante querida e bastante conhecida naquele local. Ele estava na porta de casa quando foi alvejado com diversos disparos. Ele foi socorrido pelas próprias pessoas que moram ali naquela comunidade, mas infelizmente ele não resistiu. A partir daí, a polícia militar foi acionada e começou a buscar informações sobre as características dos criminosos, sobre como tudo aconteceu. E os policiais civis também deram início às investigações. É um trabalho integrado entre os policiais aqui da Delegacia Metropolitana de Calcaia, que é a responsável pela área onde o crime aconteceu, e também os policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que estão trocando essas informações e já realizando diligências para identificar os envolvidos neste crime e saber por qual motivo essa pessoa foi assassinada. É um crime ainda envolto em mistério, já que infelizmente no local as pessoas evitam falar por medo de sofrerem algum tipo de represália. As equipes da Polícia Civil já estiveram lá, fazendo algumas diligências, fazendo levantamentos, mas infelizmente as pessoas evitam falar porque, infelizmente, elas também estão correndo o risco de serem mortas, assim como a vítima, o diretor da escola indígena. É um fato que realmente deixou as pessoas ali bastante preocupadas, né, por conta da atuação dessas pessoas, principalmente envolvidas com o crime organizado. E a partir daí a polícia está montando uma série de diligências para que possa chegar até os envolvidos na morte do Geraldo Barbosa da Silva Filho, um homem que é bastante querido ali, bastante conhecido naquele local e que, infelizmente, acabou sendo vítima desta agressão violenta que evoluiu para a morte, né. Ele acabou sendo socorrido, mas, infelizmente, lá no hospital ele não resistiu. Os policiais ainda aqui fazendo esse trabalho aqui no local, saindo, inclusive, agora para realizar mais diligências para chegar até as pessoas envolvidas neste assassinato que aconteceu na comunidade indígena, que fica no bairro Capuã, aqui no município de Calcaia. Paulo Pontes para o Cidade 90. O crime que deve...